O momento tem prestação de contas, como é que o senhor avalia esse momento? Bastante prestigiado aqui pelos vereadores, população, como é que tem sido para o senhor? É um momento de muita alegria voltar aqui a esta casa para fazer um balanço de tudo que nós fizemos no decorrer do ano de 2021 e as nossas metas agora para o ano de 2022. Sempre que venho aqui a esta casa sou muito bem recebido e foi o que nós fizemos aqui. Fizemos esse balanço, apresentamos o trabalho que foi possível fazer no decorrer do ano passado, mesmo com todas as dificuldades com a pandemia, já que o ano passado a pandemia foi muito forte, realmente todo o planejamento que nós fizemos para o início do ano de 2021, a pandemia chegou e de certa forma atrapalhou um pouco, mas nem por isso, pelo que vocês viram aqui, pelo que nós pontuamos aqui nessa nossa mensagem, deu para fazer muita coisa, e deu para executar muita coisa mesmo, como disse, com a pandemia. E agora a gente espera que, se Deus quiser, a situação vai arrefecer um pouco e a gente vai poder fazer muito mais. O nosso compromisso é atacar, é atingir todas as áreas possíveis aqui de nossa gestão, sobretudo a saúde, tem que ter um cuidado sempre muito especial com a nossa saúde, da educação, que a gente tem tido um olhar, como todos sabem, para o futuro, estamos preparando exatamente, visando que essas nossas crianças possam receber o melhor ensino e aprendizagem possível, para que eles possam ter um futuro brilhante e serem realmente o nosso amanhã aqui em nossa cidade. Essas crianças aqui vão ajudar Santa Cruz a se desenvolver cada vez mais. E apresentamos em todas as áreas, na área de infraestrutura, para esse ano a gente espera concluir o nosso telefeto, entregar à população muitas obras importantes de pavimentação a Paralela Epico, nós nominamos aqui diversas ruas, asfalto também, pavimentação asfáltica. Vamos ter um trabalho na zona rural também mais intenso, e se Deus quiser, com as chuvas, nós vamos poder planejar muito mais, para fazer não só aquela ação que a gente sempre faz voltada para a questão dos recursos hídricos, mas com as chuvas, quem sabe a gente possa voltar ao agricultor ter a sua plantação, a gente fortalecer novamente a nossa feirinha da agricultura familiar. Nós temos muitas ações, muitas coisas que com certeza vão acontecer também na zona rural. A assistência social vai continuar sempre, a gente tendo esse olhar especial para as pessoas mais carentes, tendo esse cuidado para que os direitos das pessoas não sejam violados. É um cuidado também que nós temos que ter, com a questão da exploração do trabalho infantil, a questão de você saber respeitar as diversidades, a gente vai estar sempre tendo esse cuidado também, tentando incentivar as pessoas a respeitar essas temáticas. cuidar das pessoas mais carentes também, quando for possível também, com a cesta básica, com programas, como eu disse, para atender a coletividade, não aquele atendimento individual que não soma muito. Eu acho que a gente tem que sempre buscar o coletivo, e é isso que eu quero fazer durante todo esse ano. Falando das obras previstas para esse ano, Ivanildo, você citou o nominamento teleférico, não é uma obra que já vem se arrastando há um tempo, e durante a sua leitura, você falou que é uma obra internacional, que realmente há alguns entraves, mas há expectativa que para esse ano de 2022 ela possa ser entregue? Ah, sim, é o seguinte, eu estive, inclusive, conversando com o pessoal da empresa, agora, ontem, e eles vão intensificar, eles pretendem ver se em maio ou junho eles já concluem a questão das torres. Então, as torres, quando estiverem prontas, estão tendo algumas dificuldades ainda nas fundações, vão ter que trazer os novos maquinários aí para corrigir lá o terreno. Então, as torres, ele já, essas torres, o material está sendo fabricado aqui em Natal, quando essas torres estiverem prontas, eles vão encaminhar para São Paulo, que vai ser feito, não sei qual é o termo que se usa, galvanizar, vai ser galvanizado lá nos equipamentos, aí manda de volta, e eles vão apenas montar. Depois que essas torres estiverem prontas, aí uma outra empresa vai fazer a montagem dos cabos, dos bondinhos, os equipamentos que já estão todos aqui. Aí, depois, vem uma empresa da Suíça, que é a mesma que nós compramos os equipamentos, que é a Rauvema, vem fazer a supervisão e a ligação desses cabos, né? A emenda dos cabos é feita por essa empresa para dar toda a segurança. Tem que ser uma obra que tem que ser feita com muito cuidado, mas eu acredito que esse ano vai ser possível, sim, a gente entregar à população, se Deus quiser. Se não houver nenhum problema mais, se a gente não tiver mais problema de pandemia, mesmo que tenha, mas que seja uma coisa mais controlada, para que a gente possa ter esse contato. Eu vejo hoje, a maior dificuldade é como eu vou trazer o pessoal da Suíça aqui para Santa Cruz para fazer esse trabalho final. Se a pandemia estiver organizada, acho que não vai ter nenhuma dificuldade, não.